No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de chocolate recheado com leite ninho É uma sobremesa muito bonita e super deliciosa E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o seu joinha e vamos pra receita Pra fazer esse pudim eu vou usar essa forma aqui, essa forma é de 23 cm por 9 de altura Então eu vou começar untando ela aqui, eu vou untar com um pouquinho de óleo Você pode untar se você quiser com desmoldante Aí eu passo, tiro todo o excesso, pode ficar tranquilo que não fica com gosto de óleo Então passo em toda ela, ó, bem passadinho Na lateral, tudo no centro E reservo Forma já untadinha, então aí eu reservo E agora a gente vai preparar a gelatina Então pra preparar a gelatina eu vou usar um pacotinho e meio Dessa gelatina aqui em color, sem sabor, não precisa ser dessa marca Pode ser a marca que você quiser, mas é um pacotinho e meio eu vou usar Então aqui eu tenho um pacotinho e meio que eu vou preparar conforme a instrução da embalagem Pra esse tanto de gelatina eu vou colocar 8 colheres de água Aí eu mexo bem Vou esperar ela hidratar, vou esperar uns 3 minutinhos Aí vou levar pro micro-ondas e vou derreter essa gelatina Se você não tiver micro-ondas, pode ser em banho-maria também Já levei pro micro-ondas e ó, e já dissolvi aqui a gelatina Já hidratei e ela já está pronta Então vamos ao preparo do pudim Então aqui no liquidificador eu vou colocar uma xícara de leite Uma caixinha de creme de leite Meia xícara de leite em pó E uma caixinha de leite condensado E a gelatina que eu já hidratei Agora eu vou tampar e vou bater aqui essa primeira parte Já bati aqui o líquido E agora eu venho e coloco aqui na minha forma que já está untada Agora eu vou tampar essa forma com papel alumínio Vou levar pra geladeira E vou deixar ele gelar e ficar bem durinho Vai ficar lá aproximadamente umas 2 horas a 3, por aí Quando eu ver que está bem durinho e geladinho Aí eu faço a segunda parte do pudim Agora vamos pro preparo da segunda parte Que é o pudim de chocolate Então eu vou fazer da mesma forma Eu vou colocar um pacotinho e meio de gelatina em color sem sabor 8 colheres de água Mexo, espero hidratar uns 3 minutinhos Aí vou levar pro micro-ondas Como eu disse, se você não tiver micro-ondas Pode ser no banho-maria mesmo Então eu vou preparar a gelatina Então eu vou preparar a gelatina e já volto Já hidratei a gelatina, ela já está pronta Então vamos preparar aqui a segunda parte Então aqui eu vou colocar 500 ml de leite Aqui eu estou usando uma xícara de chocolate Eu estou usando 50% cacau Meia xícara de água Uma caixinha de leite condensado E a gelatina que eu já hidratei Que já está pronta aqui Agora é só tampar e bater bem batidinho Bati aqui o pudim de chocolate Agora, olha Eu vim com uma faquinha Passei aqui em volta Essa primeira parte O de leite ninho Eu deixei duas horas na geladeira E ele já ficou durinho, ó Então aí eu passei a faquinha Me certifiquei que ele está descoladinho aqui, ó Aqui E no centro Ele tem que estar descolado já, ó Então agora aí eu venho com a parte de chocolate E vou colocando aqui Aí eu venho com uma espátula E vou afastando aqui, ó Pra parte de chocolate entrar Aqui debaixo Vou afastando toda a lateral Até agora eu já me certifiquei Que entrou em toda a lateral Aí eu venho e coloco O restante Do meu pudim aqui Coloquei todo o pudim aqui na forma Agora eu tampo com papel alumínio E eu vou levar pra geladeira E eu vou deixar lá Por aproximadamente Umas cinco horas Por aí Se você puder fazer De um dia pro outro É melhor ainda Então quando passar esse tempo Aí eu vou desenformar com vocês Minha sobremesa Ficou seis horas na geladeira Eu já passei Uma faquinha em volta Pra me certificar Que ele tava solto Ó, já até, ó Tá soltinho Então agora Eu vou desenformar Aí eu venho com o prato E viro Eu sempre desenformo torto Isso é normal Tá pronto aqui A nossa gelatina Olha que coisa mais Linda O nosso pudim, aliás Ó Lindo, né? Agora vamos experimentar Essa gostosura Olha, gente Que perfeição de pudim, ó Lindo E gostoso Muito bom Muito bom E muito lindo também Olha Muito gostoso, viu? E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui E até a próxima receitinha de hoje E até a próxima receitinha de hoje